A proposta do governo Bolsonaro de acabar com a justiça do trabalho mobilizou hoje em todo o Brasil profissionais da área que são contra a medida. Advogados trabalhistas, procuradores e juízes do trabalho se reuniram hoje cedo para protestar contra a medida e garantir que a justiça não seja extinta. O vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho, Luiz Cláudio, explica que mil profissionais podem ser prejudicados. Se a justiça do trabalho fechar as portas, como pensa o governo, o trabalhador não vai ter onde reclamar, não vai ter onde requerer os seus direitos que foram negados pelo mau patrão, que infelizmente continua essa prática no Brasil de não pagar os direitos do trabalhador. Em Manaus, a corte atende aproximadamente 40 pessoas por dia. As principais denúncias são de assédio moral, acúmulo e desvio de função. A rescisão, a ação trabalhista é justamente isso, é você vir aqui resolver por meio da justiça uma pendência junto à empresa. Então a gente está aqui justamente como se fosse uma defensoria pública trabalhista. O deputado Marcelo Ramos pretende em Brasília brigar pela causa. É um equívoco isso, vai fazer muito mal para os interesses do país. Defender a justiça do trabalho não é defender só o trabalhador, é defender o povo brasileiro. Marco Aurélio Schoi destaca que o ato pacífico ocorre em todo o país. E é um alerta em defesa da justiça do trabalho e dos direitos sociais da classe trabalhadora. Isso não será possível porque todos nós estamos atentos. E esse movimento, que não é só nosso, esse movimento está acontecendo em todos os estados neste dia 21. Ao final, os participantes do protesto entoaram o hino nacional. Não bastasse o salário de mais de 30 mil reais, os deputados federais e senadores ainda vão receber mais de 33 mil reais para fazer a mudança. O benefício é também para os parlamentares que já moram em Brasília. O Congresso Nacional vai gastar aproximadamente 20 milhões de reais com os novos e velhos deputados federais e senadores da República. É que tanto os eleitos quanto os derrotados nas urnas têm direito ao auxílio mudança. Esse benefício, como o próprio nome diz, é para os parlamentares fazerem as mudanças para Brasília. A gratificação é paga inclusive para os reeleitos, que já moram no Planalto Central. Ele ainda é dado para os derrotados retornarem às suas cidades de origem. A nossa conjuntura hoje realmente não é das melhores, tanto na área privada quanto na área pública. E daí a gente percebe que falta saúde pública, falta educação com qualidade. E de repente a gente se depara com esse tipo de auxílios, beneficiando deputados federais, beneficiando senadores. E de qualquer forma, quem paga somos de nós. Esse benefício foi criado em 2014. Só para os parlamentares amazonenses, o auxílio mudança será de quase 270 mil reais. Na contramão do que acontece na Câmara Federal em Brasília, aqui no Amazonas, o governador do Estado determinou medidas de austeridade para reduzir os gastos com a máquina pública. No último fim de semana, o Wilson Lima determinou por decreto que os secretários de Estado parem de utilizar os carros oficiais para atividades particulares. Prática que foi realizada por muitos anos. Isso é uma atitude moral, isso é uma atitude ética, isso é uma atitude com respeito ao dinheiro público. É esse dinheiro que deve ser transformado em políticas públicas. Com certeza, isso deveria ser regra e ser adotado como exemplo para o Brasil. O deputado Serafim Correia anunciou hoje que retirou a candidatura dele à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele publicou uma nota explicando que vai se dedicar exclusivamente ao exercício do mandato, propondo soluções para os problemas do Estado. Josué Neto e Belarmino Lins seguem na disputa. A eleição será no dia 1º de fevereiro. Depois do intervalo, criança fica internada em UTI. A pós-comunidade na zona rural de Manaus será alvo de morcegos. E ainda, motoristas de aplicativos fecham a Avenida de Alma Batista com protesto ao aumento abusivo do preço da gasolina. É daqui a pouco.